Perdeu a liderança, né? É, mano, mas essa rodada a gente pode recuperar. Como? Eu tenho que vencer você e torcer por um empate no jogo dos caras. O mais difícil é me vencer. Tá de sacanagem, né? Na minha casa, filhão, eu quero me livrar desse Z4 logo. Ah, qual é? Ser assaltado em casa? Calma aí, pô. Pô, ninguém não marca a Sony no meio e deixa o cara me distrair sozinho. Calma aí, porra. Calma aí o quê, cara? E sai o resultado. Segue o líder! E temos agora o maior duelo da rodada. Será que podemos chamar de final antecipada? Se rende logo, porque o galo vai chegar amassando. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk. Eu achei que a fera tivesse partida. Talvez o seu exército venha. Talvez seja demais pra gente, mas nós queremos você. Porque senão podemos proteger o título e iremos vingá-lo. É, joguinho chato, né? Prometeu muito e não entregou nada. É, pô, mas... Calma aí, eu tô ouvindo barulho. Filha da p... Bora pro jogo? Ah, é você que vai enfrentar o vozão? É, por quê? Vai enfrentar o time que meteu 6x1 na sul... Porra, só fala isso? Porra, empatar em casa é péssimo. Pra mim tá ótimo. Horrível. Tô vendo o Nesk quinto, eu pego o São Paulo. E eu pego a América Mineira, que foi eliminado da Liberta, porque eu trouxe 8x1 na sul. Ah, caralho. Volta aqui, cara.